Bom dia! Estou aqui pra confirmar pra vocês que a M&M está de volta. Sim, está de volta. Há mais ou menos um mês atrás, no dia 27 de nove de 2018, fiz um depósito mínimo pra saber se estava valendo, se estava tudo ok o site. E ontem recebi um e-mail confirmando que ia ser liberado 15% do meu valor. E hoje já estava na minha carteira de Bitcoin. Eu vou mostrar aqui pra vocês, 27 do nove, eu entrei com esse valor em 30%. Aí eu vou mudar a página aqui, vocês estão vendo aí, 23 do 10, que é o valor que eles liberaram. E eu tenho esse valor aqui retido, retido, tá? Aí ontem aqui, de novo, 23 do 10 de 2018, liberaram esse valor. E aqui na minha carteira está aqui, o valor aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, tá vendo? 24 do 10, liberado o valor, que é igual o anterior, da M&M. Tá vendo aí, galera? Vamos que vamos, M&M forte, forte. Abraço!